Bom pessoal, esse vídeo para quem errou a senha do cartão três vezes Itaú, está querendo saber como desbloquear, eu vou mostrar para vocês, na verdade se você é correntista do Banco Itaú, você consegue recuperar a sua senha, e automaticamente com essa recuperação de senha você consegue fazer o desbloqueio, então basicamente se você é correntista, esse desbloqueio é feito através do aplicativo Itaú, então o que você vai fazer? Você vai acessar o aplicativo Itaú normalmente, você clica em cartões, e aí você vai encontrar a opção para você recuperar a sua senha, clicando nessa opção é só você escolher o cartão que você deseja recuperar a senha, por exemplo se tiver um cartão de crédito e de débito, escolhe aquele cartão, no caso dessa ponta só tem um cartão de débito aqui, e aí você clica, digita a senha que você usa para acessar seu aplicativo, e você consegue visualizar a senha do cartão e recuperá-la, tá bom? Agora se você não for correntista do Banco Itaú, nesse caso você não tem acesso ao aplicativo Itaú, você vai ter que acessar aí o Itaú Cartões, ou o HiperCart, ou o Cartão Luísa, e aí nesse caso, na tela inicial desse aplicativo, vai ter lá a opção para você esquecer minha senha, e aí é só você seguir as instruções para você fazer a recuperação, tá? Caso você deseje também, você pode ir até uma agência do Itaú para fazer essa recuperação, mas basicamente é isso, lembrando que para você conseguir visualizar sua senha pelo aplicativo, você precisa ter o e-token instalado no celular, e eu já mostrei aqui no canal como fazer isso. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.